Bom gente, então vamos para mais uma jornada na prática e hoje irei passar outros relatórios relacionados ao meu deslocamento para trabalhar na área do Black. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Olá, meu nome é Luiz Setada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então vou mostrar o meu dia na prática, como eu sempre mostro, as corridas, os locais que eu passo, fiz algumas corridas que geralmente eu não faço. E no final do vídeo eu irei mostrar o relatório onde eu falo sobre o tempo de deslocamento e de volta, os KMs, para mostrar para vocês o cenário do meu trabalho atuando no Black, saindo de Mogi das Cruzes. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, porque ajuda bastante no meu trabalho e se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Fala pessoal, uma ótima tarde a todos, então vamos para mais uma jornada, hoje sabadão dia 29 de abril de 2023, agora exatamente 16 horas e 20, agora 21, vamos ligar o aplicativo aqui, vamos lá, está aqui o meu aplicativo, vamos ter que descontar esse saldo aqui que é da jornada anterior, 139,59 e temos aqui também 2 horas e 37 minutos, 2 viagens, beleza? Então vamos lá direcionar já agora, imediatamente, vamos colocar aqui, o que tem aqui gravado, estação Butantan, só tenho 1, já deu de novo, aí fica difícil né? Vamos ligar aqui o aplicativo, aplicativo ligado, pronto, tudo ativado, dinheiro, todas as categorias, 99 também, vamos ver o destino aqui, vamos colocar para Butantan também, vamos conectar, pronto. 99 zerado, e aqui está zerado, estou saindo de casa agora, beleza? Então vamos para mais uma jornada aí, daqui a pouco a gente voltar. Bom gente, voltamos agora, 21 horas e 50 minutos, estamos aqui na região do Itaim, atrás aqui onde eu estou é o Hotel Mercury, até agora, temos esse valor de 235 reais e 76 centavos, aqui ó, 235, 7,6 menos, 139,59, 96 e 17, olha aqui o sofrimento de hoje ó, deixa eu mostrar para vocês as corridas, foram todas no black, não está nem entrando aqui, deixa eu ver por aqui ó, uma viagem, vamos lá, fiz só cracudinhas hoje hein, ó, lembra a hora que eu comecei? 16 e 20 né, acho que foi isso ó, a primeira corrida aqui ó, primeira corrida do dia ó, 7 e 20 ó, que eu fui pegar a primeira ó, e ainda cancelou, depois 7 e 28, 7 e 37, aí aqui começou ó, toda a cracudinha do black ó, todas as cracudinhas do black, 10, 19, 18 ó, tudo pequenininha ó, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 corridas, deu 96 reais e 17, então é, para quem acompanha o meu trabalho sabe que esse é o meu lema, eu fiquei 1 hora esperando, não tocou, vim para São Paulo, gastei mais 1 hora, 2 horas, então, depois ainda levou mais 1 hora para eu pegar a próxima corrida, aliás, mais de 1 hora, 1 hora e 20, então, nessa brincadeira aí deu 2, 3 horas e 20 né, e ainda tem o retorno, então, por que eu bato muito nessa tecla e falo muito sobre a minha realidade? porque é a realidade de muitos motoristas que moram nos extremos da cidade de São Paulo, e aqueles que moram nas cidades vizinhas de São Paulo, e detalhe, algumas pessoas ficam fazendo comparações que não são reais, não dá para comparar a pessoa que sai de casa com a certeza que vai pegar uma corrida, né, com uma pessoa que eu nunca tenho certeza que vou pegar uma corrida de vinda para São Paulo, ou que seja metade do caminho, e na volta também é a mesma coisa, eu nunca sei se vou pegar, quanto tempo vou ter que esperar, então, não faça esse tipo de comparação, porque não é uma comparação válida, beleza, seguimos a nossa jornada, ainda tem ainda 2 horas pela frente aí até virar a noite, e temos a madrugada pela frente, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, são exatamente 3 horas e 52 minutos, vamos ver aqui como estamos até agora, 492,80 em 14 viagens, que na verdade não é 14, são 12, então, vamos fazer as contas aqui, ó, para ver como estamos até agora, 492,80, 139,59, 353,21, tá bem devagar, gente, fazendo algumas corridas aqui, ó, que geralmente eu não pego, mas eu acabei pegando, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui eu peguei duas corridas que geralmente eu não pego, gente, ó, vamos lá, essas corridas eu mostrei para vocês já, né, a partir da noite, peguei um aqui, ó, o passageiro deixou 15 reais de caixinha, 15 reais, ó, essa viagem, por exemplo, é uma corrida que eu não pego, ó, Itaim para Rio Pequeno, mas deu 54 reais e o passageiro deu 15 reais ainda, hein, aqui, ó, aqui tranquilo, tudo, tudo no black, essa viagem também eu não pego, ó, Itaim Bibi para São Bernardo do Campo, bem divisa com o Diadema, deu 78 reais em 34 minutos, o valor foi bom, porém, eu tive que bater lata para voltar, porque eu não peguei nada na volta, ó, aqui uma curtinha também, tranquilo essa daqui, ó, ganhei, ó, 24 reais de caixinha, hein, o passageiro estava saindo da festa, era estrangeiro e ele trouxe uma caixa de bolo grande, colocou aqui assim, ó, acho que ficou dessa altura aqui, ó, o bolo ficou acho que dessa altura, assim, ó, uma caixa gigante, aí ele falou que ia dar caixinha pela viagem curta, ó, pelo trabalho que ele deu, ó, deu 24 reais, ó, uma viagem de 5 minutos rendeu 35 reais, hein, aí é bom, hein, e essa é a outra viagem aqui, ó, que eu não faria também, ó, Itaim para Ipiranga, e aí estamos aí, já quase 4 horas da manhã, então são viagens que geralmente eu não faço, mas devido a circunstância, a situação do dia, da demanda, fazendo essas corridas e, que nem agora, eu estou no Ipiranga, vou ter que bater uma lata voltando aí até Vila Mariana, ou mais ainda, né, se não tocar, não é isso? Então, vamos continuando aí, já estamos iniciando, é, o aplicativo já vai zerar e a gente vai continuar mais um pouquinho até o amanhecer, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente, voltamos agora, 8 horas e 20 minutos, chegamos em Mogi das Cruzes, deixa eu mostrar aqui para vocês o fechamento, vamos abrir aqui o aplicativo e vamos lá. Aí, pela Uber, antes das 4, 492 reais e 80 centavos, com 14 viagens, 13 horas e 28 minutos online, olha que maravilha de hoje, ó, recebemos 44 reais de caixinha, hein, e 10 reais de promoção, que é do Turbo. Porém, desse número aqui, nós temos que tirar 2 viagens e o valor de 130 reais e 59 centavos e também 2 horas e 37, que é do dia anterior. Depois das 4, tivemos aí mais 87 reais e 71 centavos, com 3 viagens em 2 horas e 27 minutos online. E aí, finalizamos com a última corrida pela 99, no valor de 41 reais e 96 centavos, vou abrir aqui a corrida. Aí, ó, só uma viagem. Essa viagem durou 29 minutos, 25 km, vou considerar 35 minutos online no total, porque teve o tempo para buscar o passageiro, beleza? Então, essa viagem foi, finalizei aqui, ó, no Parque Secap, beleza? Então, vamos fazer as contas, vamos lá, então. 4,92 e 80, menos 130,59, mais 8,771, mais 41,96. Temos um ganho total de hoje, 491,88, dividido pelas horas online, que são 13 horas e 28, menos 2 horas e 37, mais 2 horas e 27, mais 35 minutos, que vai dar um total de 13 horas e 53 minutos, que é igual a 13,88. O ganho por hora de hoje, 35,43 e o ticket médio por corrida, 491,88, dividido por 16 viagens. Uma média de 30 reais, né, um ticket médio de 30 reais e 74 centavos. Agora o custo, vamos pegar aqui os KMs rodados, ó, 292 KMs rodados, com autonomia média de 11,6 KM por litro de gasolina. Então, 292, dividido pela autonomia, 11,6, o consumo de 25 litros, 172. 25,172, vezes 4,98, que é o valor da gasolina, vai dar 125,35 reais, mais 4,70 duas vezes, né, ida e volta, pague pedágio, vai dar 9,40, ó, as 10 reais de pedágio, 134,75 reais de custo total do dia, subtraindo esse custo do ganho, 491,88, menos 134,75. Temos um ganho líquido de 357,13 reais. E o custo por KM é o valor da gasolina, de 125,35, dividido pelo KM rodado, 292. Temos aí um custo médio de 42 centavos por KM. Então, esses foram os números de hoje, lembrando que esse fechamento, como eu falo sempre, é um fechamento diário, por isso eu coloco só o custo do dia. Os demais custos, ele entra tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então, finalizado mais um dia de trabalho, vocês viram aí o meu dia na prática. Mostrei pra vocês aí várias corridas que realmente em condições normais eu não faria, que foi a corrida que eu fui pra Rio Pequeno, no Butantan, a corrida que eu fui pra São Bernardo e a corrida que eu fui pro Ipiranga, porque são corridas que saem da área do Black. E geralmente é um horário que também é difícil de pegar retorno. Por que eu fiz? Porque a demanda não estava boa, não estava tocando, estava demorando muito. Então, eram viagens rápidas, viagens que eu poderia fazer o ganho e eu pensei, sair da área do Black com o Black ainda dá pra fazer. Porque se pegar a volta, mesmo que fosse no X, no Comfort, mas eu não peguei nada, nada na volta. Então, isso fez com que os meus KMs de hoje ficou bem alto. Agora, a questão das horas de trabalho complementa aquela questão que eu toquei no início do dia. Eu fiquei uma hora aqui em Moji esperando e fiquei mais uma hora viajando pra ir pra São Paulo. E depois que eu terminei a última corrida, mais meia hora até chegar a Moji. Então, foram um total de duas horas e meia, né? Pra complementar aquele raciocínio no início do vídeo. Então, foram duas horas e meia no total de horas ociosas com deslocamento. Com espera pra deslocamento e com deslocamento, né? Porque do CECAP pra cá foram meia hora de percurso e os KMs foram 42, mais uns 50 mais ou menos na ida. Ou seja, hoje ficamos aí com quase 100 quilômetros só de deslocamento de ida e volta. Fora os deslocamentos do dia a dia. Esse não conta porque faz parte do dia a dia do trabalho na área de atuação. Agora, de deslocamento vai dar aí 94 quilômetros e de tempo vai dar duas horas e meia. Eu achei importante passar esse relatório porque as pessoas vêm falar no vídeo falando que eu fico muitas horas. Mas olha quantas horas que eu, teoricamente, jogo no lixo, né? Porque se tocasse a corrida pra São Paulo, eu iria com corrida trabalhando. Mas como não tocou, eu fiz o deslocamento batendo lado. Então, foi esse o custo que eu paguei pra ir pra São Paulo. Além dos R$ 9,40 de pedágio que eu paguei. Então, eu paguei na ida e na volta. Então, olha o preço que eu pago. Aí você pode vir no meu vídeo e falar, ah, mas não vale a pena. E se eu ficasse em Mogi, valeria a pena? Aí que não valeria a pena mesmo porque eu estou com um carro black. Aí vem uma outra questão. Ah, você comprou um carro black e aí não tá valendo a pena, tá fazendo menos que o X. Gente, uma coisa que vocês têm que entender para aqueles que falam isso. Comprei carro black e não vale a pena. Quando a gente compra um carro pra trabalhar, a gente quer conforto. E a gente quer ganhar dinheiro. Agora, tem como adivinhar se o movimento vai melhorar ou piorar, né? Porque aqui na questão do black está com baixa demanda, porque tem muito carro black. Essa que é a verdade. Isso é um fator que não tem como a gente controlar. De repente, como aconteceu ano passado, o combustível vai lá nas alturas, diminui a quantidade de motorista e fica um monte de dinâmica. Não estou falando que é melhor acontecer isso. Eu estou falando que existem fatores que acontecem no mercado. Nós não temos o controle, nós trabalhadores, né? A gente sempre quer comprar um carro pensando que vai ter boas corridas. Então, não dá pra ficar falando isso que eu não deveria comprar. Quando eu comprei, eu deveria comprar. Mas eu ia adivinhar que o movimento ia cair? Não. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, ainda está dando aí pra fazer praticamente 500 reais por dia, né? Vamos ver como que eu vou fechar a semana. Finalizando a jornada de sábado, eu vou mostrar pra vocês o fechamento da semana. As duas semanas anteriores, eu não trabalhei a semana completa, por isso que eu nem falei nada. Porque eu folguei mais dias, né? Mas essa semana não. Trabalhando no domingo, eu vou pegar cinco dias, que é o normal que eu vinha fazendo. Beleza? Então, essa foi a jornada de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já aproveita e deixa aquele like no vídeo. E se puder, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso pra você que está em casa. Um ótimo trabalho pra você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos. E que chegue em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelente viagem de ganhos a todos. E até o próximo vídeo.